O que mais me dói em noite sem no mar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando na janela a solidão da rua Bate o desespero e vem saudade sua Pertinho do céu num baixo astral danado E se aparta-me que eu louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Louco, apaixonado e tão fora de mim Lembranças de nós dois é que nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo no espelho Lembranças de mar Horizonte azul Vermelho Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo no espelho Lembranças de mar As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade Inertes na neblina Loucas fantasias vem nesse aconchego Busco no teu corpo encontrar o meu Coração não bate, apanha no meu peito Louco de saudade eu choro e não tem jeito Eu quero estar contigo no teu aconchego Pra te falar de amor no toque dos meus dedos Se presos de nós dois aqui nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho 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 Luzes a brilhar E o seu corpo no espelho Lembranças de mar Horizonte azul Vermelho No seu corpo no espelho Lembranças demais